VU-U-U-U-U-U-FIOTE O MAIS BRA-A-A-VO DO YOUTUBE O MAIS BRA-A-VA DO OFI O MAIS BRA-A-VESTOR Hoje é dia gostado, é fagão A viqueira da moral é de segunda raça A segunda-feira, as filórias sempre broca A fim de tudo o que é igual Outra hora de quatro horas Ela gosta de narco, quem traz a bandida Não fico de lado e não dá confiança Até a mulher feira Mas depois de dança, vem que a fila anda Eu olhei de mochila, pistola e rádio Vem a cara que fez o que já não te tem mais Quem vai lá na colocação Nós é conhecido como os caras da GROC Nós é conhecido como os caras da GROC De jeito desenvolvido, pode ser Aqui em BH ele mesmo É o cara que goba da putareia Vinícius da merda, é foda de louquinha, cara Minha geração do Manapizete da vida Convertindo um beat Brasil Tchau, tchau, tchau